E aí, rapaziada, beleza? Pra você que não conhece, eu sou o Lucas e estamos aqui pra mais um vídeo no meu canal, galera. E o vídeo de hoje, galera, é o seguinte, vou arrumar a garagem aqui, ó, entendeu? Vou tirar o carro vermelho ali, o palho, vou deixar o fuso aqui, o fuso que eu acho que não vai atrapalhar, não, né? E essa garagem aqui, eu vou pôr ela de comprida, vou prender ela lá na casa, lá, né? Lá na madeira, lá em cima, lá, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, prendendo o muro ali, e aqui, sabe? Tô só esperando o meu vizinho arrumar as ferramentas ali, que ele vai me ajudar, porque pra mim é mais complicado sozinho e tudo, porque como se diz, é mais difícil, né? E aí, na hora que ele tiver tudo pronto ali, eu volto com vocês aí, tá vendo? Galera, olha o tanto com o fuso que eu tava... Você tá doido, né? Mas tá foda a poeira aqui, sabe? A poeira aqui, ó, eu tô lá, viu o carro vermelho, me sai nele, lá? Aí, ó. A poeira. Tá vendo? Você tá doido. Já tava estrelado ali, eu lá dentro até a noite, o problema foi até a noite. É isso aí, na hora que ele tiver tudo ok ali, eu volto com vocês aí. Tchau, tchau. 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 Entrei, entrei. O Tibu tá cruzinho. Não, ele não tá aqui hoje, não. Licença, deixa eu dar uma caminha só. Tira os amarrão aqui. Vai. Vamos com a parte do amarrão aqui, eu pensei que você tinha mais docego aqui. A furadeira tá aí no chão aí, ó. Ah, tá. Tem que ser só lá? Tem um de dez metros ali. Ixi, então tem que ser mais. Tem que sair do fuso aqui, eu vou pegar ali, então. Vamos amarrar isso aqui. Porque senão... Não, 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 não. É que a áfrica curta demais, dez metros, dá pra lá em cima, né? Hã? A de dez metros fica curta demais, né? A de dez metros? É? É? Tem uma máquina só ali dentro? Hum. É... Tem uma corda ali. Oi? Vai ter que limitar essas cordas aqui uma na outra, não? Não, eu tenho mais um pedacinho aqui. Tá. Vamos amarrar aqui. É? Vai. É... É... O que você tá aí? Grilado. Hã? Cachorro seco aqui. Hã? Mesmo outro. Ê, rapaz. É, ele ruma... Caba com as vazias tudo. É, cachorro novo também, né? Tem que... Hã? Tem que... Comprar a vaziação daquela de ferro e botar cimento no fundo. Mas cachorro novo também, né? É, não é muito velho. É, não é muito velho. Tá vendo seu pai lá em cima? Não. Não. Pega a interção, olha aí. Aí... Mais ar, hein? Vai chupando aí. Não vai bater a cabeça do menino. É, não vai dar caralho de palavra que a não vem em cima, né? Tá vendo seu pai lá em cima? É. É um ponto preto o seu. Eu caí daqui. Ai, ai. Aí o outro vai ser no... No quarto, né? Esse é o primeiro que você tá amarrando. Vai ser no quarto... Na corda? Ele tá aqui, ó. Não, isso é quase lá na corda da sala. Então. Ele tá aqui. Quer ver? Tá amarrado ele? Tá. Mas não dá pra você ver dele, não. A corda tem que ser maior, não. Hã? A corda tem que ser maior, não. A corda tem que ser maior, não. Não, bicho. Tá errando muito lado. E que que tem? Vai chegar bem pra ir. Vai. Fica fora da brita. Como assim fora da brita? Um minuto. Tá bom, Lucas? Tá, daqui a pouco você faz mais um. Só falta... No final não tampar serenha nenhum. Hã? 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 Ô, mas colocar aquelas rodas ali de fusca ali no carro e ficar doido, velho. Seu estilo? Não vale, né? Hã? Não, não é estilo. Hã? 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 15? Ah, tudo tiraram 15. Então... Então não tá fácil jogar os pneus lá. Dá certo? Dá só? Dá não. Já vi gol. No dia do encontro eu vi gol quadrado com roda de fusca. Cê não... Aí cê me quebra. Fofada. vai na furando o muro ali pra nós pôr os ganchinhos e amarra as cordas aqui tô amarrado lá em cima dá uma buchinha naquela não vi não é lá, do nada começou a soltar a pipa, ó lá ó pra você ver soltando a pipa ai meu Deus do céu você tá doido mas tá vendo o que nós faz aqui amarrar a lona ali, tá feio o trem ó tamanho da lona, menino e agora o Bruno ao invés de arrumar um vizinho, arrumou um fio, né Bruno a gente vai fazer uma garaginha o cara vai comprar uma compra e tem que fazer uma garagem grande né ó pra você ver não só Deus sabe quando tem a compra amanhã já sabe o que eu tenho vontade amanhã já sabe o que você tenta botar tudo olhar ela tá todo dia, olha o Renan tá correndo ali, vem atrás de pipa o Renan já pronto o Renan tá tentando fazer gambiarra, não tá conseguindo, coitado tem que ensinar ele, pô e aí an o que é que você fez aqui no ahn ahn uma gar... uma gar... uma garagem né ahahahahahaha era pra ser uma garagem né, vamos ver o que vira ahahahahahahi ah aí ai ahem Vou ter que contar a história aqui no vídeo aqui agora. Eu gosto tanto de gambiarra, não sei fazer. Mudei minha casa, comprei uma casa, construí uma casa. Mudei, meu vizinho, o apelido dele é Bruno Gambiarra. Pensa bem. É de China. É, ui. Pensa bem. Que zebra, que zebra. Como que dá tão certo esse jeito, né? Vamos mexer nesse trem aqui e eu volto com vocês. É que o trem aqui tá feio. Só o homem tá trabalhando e eu filmando. Não é não, Bruno? É, rapaziada. Nós tentamos pôr a lona aí, ó. Começou dar uma ventania. Caramba. E aí, não deu certo não, né? Nós... Marrou, marrou aqui. Começou a balançar demais. Rasgou e tá ventando demais. Às vezes pode ter um sombrinho de balançar, ó. Tá vendo? Quando eu tô vendo a Marroquia, ó. Mano, que você amarra aquele muro ali, que é muro, não tá confiável. Entendeu? E é isso aí, galera. É... Na Marroquia, ó. Nós fizemos desse jeito que ia ficar mais utilizável, né? Mais bem aproveitado. Porque aqui, agora, eu acho que tá pro Serena do carro, né? O Fusco não pega Serena ali. Eu vou deixar ele ali por enquanto, pra ver, né? Depois eu vou chegar com o outro. Pô, aqui onde eu tô. Tem aqui mais baixo, né? Então é isso aí, galera. Se você que gostou do vídeo de hoje, deixe seu like. Se inscreva no canal aí. Ative o sininho das notificações pra ficar perdendo todos os vídeos que eu tô postando aí. Beleza? Vai embaixo que tem um grupo do nosso no WhatsApp, hein? Valeu, até a próxima. Fui! Tchau, tchau.